Aí, pega a visão porra, esse é o DJ Bruninho PZS É pouco pra entender Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho PZS DJ Loucarbite Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 quero ver Com o MC, M&R, que elas entrem em emoção M&R tá cantando e elas entrem em emoção Vai rolando a bucita no chão Vai rolando a bucita no chão Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Vai rolando a bucita no chão 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 Tuts, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tuts, 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 quero ver Aí, pega a visão porra Esse é o DJ Bruno e o PZS É pouco pra entender Chegou ele, o brabo DJ Bruno e nem PZS DJ Lucas Beat Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo um pantufo, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha tut 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 quero um beijo ao MC, ML que elas entrem em emoção ML tá cantando e elas entrem em emoção vai rolando a buscita no chão vai rolando a buscita no chão tut 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 quero um beijo hoje eu fico igual a outra dançando em você tut 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 Hoje eu fico com a outra, dançando em vocês Vai, Holanda, você tá no chão Vai, Holanda, você tá no chão Holanda, você tá, oi, você tá no chão Vai, Holanda, você tá no chão Eu te quero um beijo Hoje eu fico com a outra, dançando em vocês Eu te quero um beijo Eu me metralho do Zé, eu sou o Mandelão Eu te quero um beijo